Meu primeiro contato com Godzilla foi lá na concepção do MonsterVerse em 2014. Com o lançamento de Godzilla e Kong, eu fiz o exercício de reassistir todos os filmes do MonsterVerse, que eu particularmente nunca curti muito, e assisti pela primeira vez alguns filmes japoneses que me trouxeram a constatação que, enquanto Hollywood usa um monstro para o espetáculo, os japoneses usam como metáfora. E essa mudança é muito sintomática no sentido de que isso não é algo exclusivo dessa última década. Se a gente vai pesquisar mais a fundo, acaba descobrindo que isso está ligado com a origem do Godzilla em si. O filme de 1954, dirigido pelo Shiro Honda, tem esse réptil despertando por conta de testes nucleares, levando destruição por onde ele passa ali no Japão. O produtor Tomoyuki Tamaka disse que o tema do filme, a princípio, era o terror à bomba, que fica evidente isso, ainda mais quando isso surge como um espelho ao que o Japão sofreu durante a Segunda Guerra Mundial com os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki. E indo além, o Godzilla original surge também como consequência dos testes nucleares que os Estados Unidos fez no atol do biquíni entre as décadas de 1940 e 1950. A abertura do filme de 1954, que tem o Godzilla atacando um barco pesqueiro, reflete um incidente real que ocorreu com o barco Daigufu Mariu Maru, que sofreu contaminação. Essa temática do terror à bomba está presente no filme todo, desde sua abertura à fala final, passando ali principalmente pelo medo, pelo receio que o Dr. Serizawa tem de que sua criação, que é o destruidor de oxigênio, se torne uma arma na mão das pessoas, ou seja, uma nova arma a ser usada pela humanidade. O filme original lida muito com esses traumas da guerra, da destruição toda, e ele tem um tom bastante dramático, que foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque eu nunca tinha assistido o Godzilla original, e quando eu sentei para assistir, eu fiquei bem surpreso com isso, porque na minha cabeça eu tinha muito os filmes galhofas, que acabaram tendo décadas depois desse, e principalmente os filmes norte-americanos. Porém, a versão que foi lançada nos Estados Unidos acabou sendo bem diferente. Nas décadas de 1950 a 1970, distribuidoras americanas compravam filmes japoneses, reeditavam e dublavam para o inglês. O Godzilla acabou sofrendo desse processo e foi lançado em 1956, dois anos depois do lançamento do filme original no Japão, com o subtítulo King of the Monsters. Essa versão americana tem quase 20 minutos a menos de duração, o tom da bomba foi atenuado ao máximo e tinha como protagonista um cara chamado Steve Martin. Não esse ator Steve Martin, esse personagem Steve Martin, que era interpretado pelo ator Raymond Burr, que chegou a gravar algumas cenas que foram colocadas, foram editadas dentro da versão original do filme. Tanto que é muito bizarro, que eu fui tentar assistir essa versão, e o começo do filme, ele muda totalmente onde ele começa, e isso por consequência eu acho que tira muito o peso dessa sequência inicial, dentro dessa versão de 56, que dentro da versão de 54, ocorre bem mais pra frente no filme, e toda essa destruição causada pelo Godzilla tem um peso impactante, tem um peso dramático para a história do filme e para a história real do Japão. Só que na versão americana é colocada logo no começo, meio que de qualquer forma. O King of the Monsters, a versão americana de 56, acabou alcançando sucesso, tanto nesse objetivo talvez não tão evidente de atenuar a temática do filme, a crítica feita aos Estados Unidos, quanto em questão de bilheteria mesmo. Foi um filme que se focou muito mais em ação, e o público comprou a ideia e foi assistir. Então acaba sendo muito visível que o Monsterverse vem de um lugar já visitado no passado, nessa coisa de vamos pegar esse símbolo, essa metáfora japonesa, e atenuar no processo e tornar esse filme hollywoodiano, essa questão de ação, que foi o que o Monsterverse acabou fazendo com o passar dos filmes que foram sendo lançados a partir de 2014. Tanto que reassistir o Godzilla do Gareth Edwards foi curioso porque eu gosto da ideia dele, essa questão de ser um filme catástrofe, que você oculta o Godzilla por boa parte ali da duração, e isso eu acho interessante. Só que, por outro lado, eu acho que toda a questão que reside dos personagens é tão sem graça e o drama é tão sem força que isso acaba se tornando o calcanhar de Aquiles dessa franquia americana como um todo. Mas conforme vai avançando, esses filmes americanos vão cada vez mais abraçando a questão do espetáculo, de serem obras sobre monstros gigantes brigando. King Ghidorah, o Rodan, a Mothra, o Kong, o Mechagodzilla, parece que é uma criança com vários brinquedinhos brincando ali de briguinha de monstros. Tanto que eu acho que a abertura do Godzilla vs Kong é a melhor definição desse espetáculo, porque são chaveamentos de briga de monstros até chegar nesse confronto do Godzilla com o Kong. E, sinceramente, eu acho que acaba sendo meio que uma faca de dois gumes o que os Estados Unidos acabam fazendo. Porque, de um lado, eu acho que está tudo bem você fazer uma versão mais descompromissada desses monstros brigando, seu entretenimento pelo entretenimento, apenas, só que, por um outro lado, eu acho que é um desperdício de oportunidade de você pegar essa criatura que já carrega esse peso de significados tão grande e não aproveitar disso dentro dessa história. Ao mesmo tempo que, talvez de maneira consciente, mas que passa desapercebido para a maioria do público, você vai diluindo o peso e significância que essa história e essa criatura carrega quanto signo. Ainda mais quando a gente olha para essa espécie de resgate que está acontecendo no cinema japonês com a figura do Godzilla com seus dois filmes mais recentes, que foi o Shin Godzilla e o Godzilla Minus One. Antes de eu continuar falando sobre os filmes do Godzilla, se você está curtindo esse vídeo, só peço que você deixe o like, que isso não te custa nada e ajuda muito eu fazer meu trabalho aqui no YouTube. E, se você está curtindo ainda mais, assina o canal e clica no sininho para ser avisado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Shin Godzilla de 2016 é inspirado no tsunami terremoto de 2011 que causou o acidente na usina de Fukushima, que levantou a ineficiência da burocracia japonesa. E Shin Godzilla, eu acho ele um filme muito interessante. Primeiro porque, no princípio, ele é muito um filme desnorteante, que é muita informação jogada na sua cara, é meio que uma confusão de informações, de dados, mas isso faz sentido com que o Hideaki Anno, que é o criador de Evangelion, que está envolvido aqui nessa direção, quer passar para o espectador, quer mostrar essa ineficiência do governo japonês, sabe, da burocracia que tem ali em torno, que o filme de 2016 dá para traçar vários paralelos com o que a gente passou em anos recentes com a questão da pandemia e como certos governos não tomaram atitudes mais imediatas para tentar combater aquilo. E mais até, o que eu acho que torna esse filme tão profundo para mim é porque ele consegue pegar a figura do Godzilla criada há 50 anos atrás, 50 não, 70 anos atrás, e mostrar que dá para torná-lo contemporâneo, dá para tratar assuntos contemporâneos usando ele como um signo, como uma metáfora para aquilo que quer ser contado. Além do fato que a criatura por si só ela é bem asquerosa e o final do filme, eu não vou entrar em spoilers aqui, se você não assistiu ainda, fica mais do que a recomendação, está disponível no Prime Video, é aterrorizante, aquele final mostrando a evolução cada vez mais rápida do Godzilla contra esse monstro que se adapta ao contexto que ele está se encaixando. Já Minus One vai diretamente para o passado ali, pós-resolução da Segunda Guerra Mundial, com o Japão devastado, desmilitarizado e acompanhando um piloto kamikaze que não cumpriu o seu propósito e abordando a temática da família e reconstrução. O diretor Takashi Yamazaki toma o tempo necessário para construir os personagens e a relação entre eles para aí então a gente ser impactado pela destruição que o Godzilla está trazendo. Isso eu acho muito sintomático porque eu assisti o Minus One quando ele estava passando no cinema em 2023, foi um dos meus filmes favoritos do ano, ele consegue mesclar muito bem a ação com a parte dramática, ele tem esse peso dentro da história que eu acho que nenhum dos filmes americanos conseguiu imprimir no que tange ao desenvolvimento dos personagens, de você se importar com aquela história e com aquelas pessoas. Eu sinto que os Godzilla japoneses, esses que eu citei principalmente, eles têm muito esse peso na humanidade, do que é ser humano e tratar o Godzilla como essa arma que tem que ser temida e combatida em algum nível. Então a história dos seres humanos acaba tendo um peso muito grande dentro disso, de você sentir o impacto dessas vidas sendo destruídas, enquanto que a versão norte-americana não consegue fazer isso nem arranhar a coisa mais básica possível, sabe? Eu acho que o próprio do Gareth Edwards logo no começo tem um personagem que vai perder, o do Brian Cranston, que ele vai perder a esposa dele, só que é tão abrupto, você mal conhecia esses personagens e ele já quer que você sinta essa perda. Se eu não me engano, a continuação também tem algo nesse estilo que pra mim também não teve peso algum. A resolução desse vídeo, dos meus pensamentos, eu acho que volta nesse ciclo que eu comentei agora há pouco. Acaba sendo muito sintomático como que o Japão prefere focar nas pessoas e usar o Godzilla como metáfora, enquanto que a versão americana, norte-americana, prefere muito mais usar o Godzilla como espetáculo, como essa figura quase que heróica que tá salvando a humanidade. É uma disparidade muito grande de ideias nesse sentido e tudo bem ter visões diferentes. Mas quando a gente olha pra o passado com a criação do Godzilla como esse signo pro medo da bomba atômica, a gente tem os Estados Unidos usando da arte do cinema como essa forma de dominação de cultura e pensa em tempos recentes que tem o Oppenheimer, que é um filme sobre a criação da bomba atômica e também acaba sendo um vencedor no Oscar, a gente tem o Monster Verso cada vez fazendo mais sucesso, é de se pensar que filmes como Shin Godzilla e Godzilla Minus One surgem como uma forma de resistência até a esse esvaziamento do significado do que pode ser o Godzilla, ao mesmo tempo que é um resgate do que é o Godzilla e como ele foi originado no princípio de tudo. E aí eu deixo aqui no final a pergunta pra vocês, o que vocês acham disso tudo e qual é o seu filme favorito do Godzilla? Deixa aí embaixo nos comentários, assina o canal e a gente se vê na próxima. Tchau!